E agora passaremos ao último sorteio deste sábado, começando agora o sorteio da Loto Fácil, concurso 2.622. O prêmio estimado está na tela, é de R$ 1.500.000. O valor exato de premiação será divulgado após um rateio entre as apostas vencedoras dos prêmios fixos. Quer saber mais? Vamos mostrar o suporte em cima do Globo nº 7, abastecido com 25 bolas, numeradas de 0 a 25. Serão sorteados 15 números e leva prêmio quem acertar de 11 a 15 números. Você tem muitas chances de ganhar, fique de olho na sua aposta. Sorteio da Loto Fácil. Bolas posicionadas. Valendo! Globo carregado, embaralhando 25 bolas, numeradas de 0 a 25. Começou! Começou o sorteio da Loto Fácil. Boa sorte para você! Bola amarela, nº 02. Amarela, 02. Bola marrom, nº 04. Marrom, 04. Loto Fácil com sorteios de segunda a sábado, sempre a partir das 8 da noite. Bola azul, nº 25. Azul, 25. O sorteio está só começando. Você ganha a partir de 11 acertos na Loto Fácil, hein? Bola amarela, nº 12. Amarela, 12. Mais um número chegando. Bola branca, nº 10. Branca, 10. Foram sorteados 5 números. Ainda faltam 10. Você tem muitas chances. Bola preta, nº 17. Preta, 17. Loterias Caixa. Já pensou? Vamos chamar. Mais um número. Bola laranja, 09. Laranja, 09. O globo girando. Você chamando. A sorte chegando. Bola verde, nº 03. Verde, 03. Como é que você está indo, hein? Este prêmio pode sair para você. Boa sorte. Bola cinza, nº 08. Cinza, 08. Lembrando, na Loto Fácil você ganha acertando 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Bola vermelha, bola rosa. Bola rosa, 06. Nº 06. Bola rosa, nº 06. A décima dezena sorteada na Loto Fácil. Bola laranja, nº 19. Laranja, 19. E a partir de 11 acertos, tem prêmios na Loto Fácil. Você ganha acertando 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Bola vermelha, nº 01. Vermelha, 01. O que será que vem por aí? Bola azul, nº 05. Azul, 05. Já realizamos os sorteios da mais milionária, do dia de sorte, da mega cena, da quina, da dupla cena, da time mania. E agora a Loto Fácil, o último sorteio da noite. Bola branca, nº 20. Branca, 20. E o décimo, quinto e último número da Loto Fácil está chegando. Bola verde, nº 13. Verde, 13. Vamos confirmar as 15 dezenas sorteadas no concurso 2.622 da Loto Fácil. As dezenas sorteadas foram 02, 04, 25, 12, 10, 17, 09, 03, 08, 06, 19, 01, 05, 20 e 13. Essas foram as 15 dezenas sorteadas no concurso 2.622 da Loto Fácil. E os auditores do Ministério da Economia, confirmam os números sorteados na Loto Fácil? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Sorteio realizado, validado. E aí? Logo após a apuração, você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado acessando a página da Caixa, loterias.caixa.gov.br. Acredite, aposte e boa sorte!